Presta atenção nisso aqui. Sabe quais são as razões para isso? Existem várias. Uma delas, falta de amor primário. Quando a criança não teve o devido amor do pai ou da mãe e faltou essa figura, ela busca qualquer coisa para chamar a atenção. Segundo, falta de identidade. A pessoa, pela falta do amor primário, não desenvolveu a sua identidade, ela não sabe quem ela é no mundo e qual é a missão dela. Terceiro, más companhias. 1 Coríntios 15, 33 apresenta um princípio de que as más conversações corrompem os bons costumes. E quarto, idiotização. Existe uma elite que para manter-se no poder quer idiotizar as pessoas. Então qual é o meu conselho para você? Lembre-se de um princípio do Salmo 115, 18. Ali é dito que nós somos transformados à imagem daquilo que contemplamos. Portanto, não deixe seus filhos assistir a essas coisas. Não deixe que seus filhos se familiarizem com o chamado NPC, porque eles vão sim ser transformados à imagem das pessoas que eles contemplam. Não deixe que seus filhos se encontrar sem ser transformados. Não deixe que seus filhos se encontraram em uma forma de благодарidade. Ali é dito que seus filhos se encontraram em uma forma de trazer a nossa vida. E aí?